A área já isolada, a equipe da perícia, exatamente no local onde o crime de homicídio aconteceu. Nós estamos na rua Jovino Veríssimo, no Parque Santa Filomena, aqui em Fortaleza. O local, como eu havia dito, já com a presença de policiais militares, já tentando verificar sobre este crime. A gente vai se aproximando um pouco, nas imagens do Clássio Rodrigues, para que vocês possam ter uma real noção de onde este crime aconteceu. Aqui no local, nós estamos exatamente no cruzamento desta rua, com a rua Rio Jordão, no Parque Santa Filomena. A composição da polícia militar, eles foram acionados logo após receber a informação de disparos de armas de fogo. Chegando aqui no local, eles já encontraram a vítima sem vida. Nós aguardamos aqui, para saber se a gente consegue alguma informação sobre a identificação desta vítima. Não há ainda informações sobre a identificação, e muito menos como aconteceu este crime. Nós aguardamos ainda a presença da polícia, ainda verificando. Outro crime que vai ser investigado também pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Não seria diferente também? A gente tenta também informações com a população, mas prevalece também a questão da lei do silêncio. As pessoas não querem repassar detalhes para a polícia, até mesmo com medo de sofrer algum tipo de represálias. Aos poucos, as informações sobre este caso acabam chegando à nossa equipe de reportagem. Conforme a polícia militar aqui no local, a vítima já foi identificada. O nome deste rapaz foi o José Rafael Felício Santos, de apenas 39 anos de idade. O José Rafael, de acordo com o que testemunhas relataram à polícia militar, de apenas 39 anos de idade, ele estava sentado aqui, exatamente na calçada, onde ele acabou sendo executado. Ainda conforme a polícia, eles chegaram aqui no local e testemunhas ainda abaladas, principalmente familiares, que algumas pessoas chegaram a presenciar este crime. O que chama a atenção é que a vítima, de acordo com a polícia militar, não possuía antecedentes criminais. E conforme a família de José Rafael, ele não tinha envolvimento com o mundo do crime. São informações que foram repassadas pelos familiares. Tudo isso vai ser apurado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Área aqui isolada, ainda conforme a polícia militar, eles conseguiram visualizar, bem próximo aonde ele acabou caindo sem vida aqui na rua, cápsulas de pistola, que foram utilizadas na cena do crime. O que foi dito aqui, também por testemunhas neste local, é que dois homens foram vistos após os disparos de arma de fogo, utilizando uma moto. São informações que precisam ser checadas pela polícia, a polícia civil que vai investigar este caso, mas há informações que outra viatura, outras viaturas da polícia militar realizam buscas aqui nas proximidades, no intuito também de conseguir identificar e localizar as pessoas que estão envolvidas neste caso. Ainda segue um crime como um ponto de interrogação, como eu havia dito. As pessoas não repassam detalhes com medo realmente da violência, com medo também de sofrer algum tipo de represálias. A gente consegue visualizar aqui na área, apesar de ser uma rua ainda considerada clara aqui no local, a gente não consegue ver nenhum tipo de câmara de segurança, até mesmo que poderia contribuir no trabalho de investigação da polícia. Apenas agora segue depoimentos de testemunhas neste local, é aguardado ainda do outro lado, onde ainda há viaturas da polícia militar, a equipe da polícia civil, justamente para que eles consigam realizar todo o trabalho de forma minuciosa, para que cada detalhe não passe despercebido. E que o quanto antes este crime que aconteceu aqui no Parque Santa Filomena possa ser desvendado e rapidamente a polícia possa ter acesso aos criminosos que praticaram a ação.